Música Peregrino Timor-Oamba, Jornada Mundial, Juventude, Riundro, Arruano Lourescentolo, Tônia Timor-Leste, no Açorumalo, a Conferência Episcopal Timorense. Tônia Timor-Leste, no Açorumalo, a Conferência Episcopal Timor-Leste. 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 E também, onde fica, amém, e é um evento especial, né, mas não é isso, Rássica. E a Biba, né, Arcebispo Arquidiocese Metropolitana de Lí, Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, congratula Peregrino Sira, no russo Sira Atusai Modelo Zove Nebelolos, mas Zovem Siracelo que é Timor-Leste. Experiência dia, que agora o Lugnãi reenca, tem experiência em Miracic, mas tem que, ah, rarico o Lugnãi em participantes de vida, em participantes de amores. Quando o Lugnãi reenca, que a mensagem rumo, ele reenca tudo, ele reenca, 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 ele reenca. E o Lugnãi reenca, ele 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 reenca, a gente tem que agradecer a todos os esforços. Será em Coreia do Sul, em Seul.